Olá amigos, eu estive conhecendo a Platform Cluster VR no Japão. É um mundo à parte e você vai conhecer muitos jogos, o VRChat, conhecimentos, diversões. Hoje eu trago para vocês artes do Tio de Brush, do Snow X, com Thomas Kobayashi. Está aí, para você que gosta do Tio de Brush, Open Brush, Multi Brush, nós vamos conhecer um pouquinho. Mas prometo trazer muito mais. Tio de Brush 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 Tio de Brush